Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e eu estou aqui para mais um rolê de hoje. Sabe onde eu estou? Na Casa da Guia, em Cascais. Foi fundada em 1895 e hoje ela é um complexo de bairros, restaurantes e muito entretenimento. Então eu vou aproveitar, vou dar um rolê aqui, mostrar para vocês e vou também, obviamente, mais uma vez, entrevistar uma pessoa queridíssima, a Bia Tanuri. E a gente vai entender o que literatura tem a ver com matemática. Vem comigo que está especial o programa de hoje. E a gente vai entender o que literatura tem a ver com matemática. Então, como prometido, estou aqui com a minha queridíssima Bia Tanuri, sentado nesse lugar paradisílico e a gente vai fazer um brinde. Bem-vindo ao nosso programa do Rio de Janeiro de hoje, tudo bem? Tudo bem. Olha, a Lapinha vai contar uma história para a gente, mas antes eu quero que ela comece falando sobre matemática. Conta para mim essa história. Matemática. Eu, quando eu tinha 17 anos, eu estava naquela de escolher o que ia se fazer, né? Vestipular e tal. E eu não tinha a menor ideia. E como eu era boa aluna de matemática, eu falei, bom, já que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer matemática. Já que eu me dou bem em matemática, eu vou fazer matemática. E fiz a faculdade e foi muito bom. Eu fui um período professora e depois fui para a área de investimentos. E trabalhei a maior parte da minha vida de matemática como analista de investimentos. Foram 27 anos. Até que deu uma reviravolta na minha vida. E há cerca de 14 anos, eu saí desse ramo da matemática e desengavetei um livro. E eu tinha escrito. Estava lá quietinha, guardado. A gente vai escrevendo, vai guardando e não publica nunca. Livro de gaveta. E publiquei o livro. É um livro bem simples, o primeiro livro, assim, uma coisinha, né? E aí comecei a divulgar para os amigos. Ainda era a época do e-mail. Eu mandava e-mail, publicava, mandava para os amigos e os amigos se interessavam. Mas eram contos ou romances? Era um romance de dinos. Era um romance. De uma história que até foi baseada, com base na vida da minha avó. Que foi uma equilíbria de uma empregada doméstica. E trabalhou na casa de pessoas que ela não podia ficar. E aí ela tinha que ficar escondida. É um livro, assim, mais... Contando mais baseado na história dela mesmo. Mas por causa desse livro, que eu digo que é um livro bem simples. Mas por causa desse livro, eu conversando com um amigo, que também era do mercado financeiro. E que depois estudou literatura. Mas na época ele não estava ainda me soltando na literatura. Estava no mercado aí. Ele falou para mim, assim, Eu disse, Bia, por que você não faz um blog para divulgar esse livro? Não faz blog? Eu falei, bom, o computador eu sempre enchei para fazer planilha eletrônica. Eu não tenho essa... Faz. Aí, com aquilo na minha cabeça... Comecei a fuçar porque eu sou uma pessoa também, eu sou curiosa. Eu gosto de pesquisar as coisas que me interessam. E fiz o tal do blog. E o nome dessa pessoa, vou até adiantar aqui, que é meu amigão. E eu agradeço muito a ele. É o Edmilson Lira. Depois eu vou falar mais dele. E por causa desse blog, eu divulguei o livro. Divulguei. Aí depois eu tinha mais o que falar, entendeu? Já falei, já... E aí eu descobri uma observadora do cotidiano. Em todos os lugares que eu passava, eu escutava um pedaço de conversa, eu via uma cena. Eu pensei, pô, não é que ele estava escrevendo um negócio desse, né? E eu comecei... Pegava os pequenos contos, né? As informações. As informações. E aí eu cheguei a vir cá e escrevia um texto. Ia guardando, escrevia um texto. Aí eu escutava uma conversa no consultório médico, no ponto do ônibus, na fila do banco, no supermercado. Em todos os lugares que eu ia, o meu ouvido parece que, sabe, ficou direcionado para essas coisas. E eu comecei a escrever vários e vários e vários textos. E um dia, eu falei, pô, hoje eu vou fazer isso. Vou fazer um livro de contos, o Crônica. É, é um livro assim que eu... E aí surgiu... Aí surgiu esse livro. Esse livro que está aqui. Escrevo para mim, para você ler. Exatamente. Por que também desse título? Porque muitas vezes eu escrevia alguma coisa, aí outra pessoa lia e dava uma interpretação completamente diferente daquilo que eu pensei. Eu falei, ué, só isso que eu escrevi. E aí eu comecei a sacar isso. Eu comecei, não, eu escrevo para mim. E quando a pessoa lê, ela lê para ela. Ela dá a interpretação dela. É muito bom. É verdade. É, muitas vezes eu vou te contar uma história e você vai ter uma interpretação aqui. Até porque as pessoas associam de acordo com a sua vivência. Então é muito natural isso. E é o que eu acho maravilhoso na literatura, na leitura, né? Você poder botar a sua verdade no que o outro disse. Exatamente, porque as derivades são de cada um. Não existe uma verdade. A verdade é que cada um tem a sua. E aí, depois que você lançou esse livro, o que aconteceu a partir daí? Foi o primeiro bebê, né? Apesar do outro ter surgido através do blog e tal. Ah, livro meu mesmo, esse foi o primeiro. Eu tinha feito várias participações em coletâneas. Antes disso também, eu comecei, que aí eu comecei a partir nas portas, sabe? Eu comecei, você tem um blog, você tem um site, deixa eu publicar um texto meu. Muitas pessoas não se interessaram, mas muitas se interessaram. Inclusive, tem duas que eu também faço questão de falar. Uma que eu não conheço pessoalmente, mas é uma querida, que é a Sandra Cajá. Ela tinha um blog, ela é do Maranhão, do Brasil, do Maranhão. Ela tinha um blog que se chamava Arte e Cultura. E ela me deu uma coluna no blog dela. Eu acho que era de 15 em 15 dias eu lançava um texto. E ela é uma pessoa super querida, assim, que me abraçou, assim, desse lado da literatura. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente troca informação. Até hoje eu troco mensagens com ela. E ela me deu essa oportunidade. O outro que eu tive o prazer de conhecer é o Luís Avis. Ele administrava um blog do Leblon, que era Amo Leblon. Falava de coisas do bairro. E no meio disso tinha colunas. E ele me deu esse espaço também, que foi muito legal, foi muito interessante. E eu comecei a pedir esses espaços e alguns eu conseguia. E aí o Jornal de Bairro também conseguia publicar em Jornal de Bairro. E o meu interesse, o meu amadurecimento na literatura foi crescendo. Aí eu comecei a fazer vários cursos. Fiz um curso super interessante com a Elisa Lucinda e com a Giovana Pires, que apesar de não ser direcionada para a escrita, mas a minha amadureceu. Que era um curso que era poesia falada. A gente escolhia ou um autor ou um tempo. E estudava poesia e depois tirava aquela musicalidade da poesia e botava em tom de conversa. Assim como eu estou conversando com você. Como eu estou te contando uma história e era poesia. E isso também agregou muito, foi um filme muito bacana. Fiz vários outros cursos e o último que eu fiz foi com a Cintia Buscovisky, uma escritora, colunista, contista também maravilhosa, do Rio Grande do Sul. Baseado aí, já focado na escrita, em contos. Muito bacana. Ou seja, foi só se especializando. Foi se especializando. E foi saindo da matemática, saindo da casca. Somando para dar na literatura. Para dar na literatura. Porque isso é uma soma, né? É uma soma. A gente vai buscando, vai aprimorando, vai fazendo cursos e vai escrevendo. E vai escrevendo, porque o escrever, ele não está baseado só na tua inspiração. Ele é um exercício. E como todo exercício, como toda prática, você tem que ter técnicas também. Claro. Eu digo muito isso. E descobrir a sua forma, a sua linguagem, né? A sua linguagem. Então, a gente vai se aprimorando. Como eu me aprimorei na matemática, que foi uma produção, eu costumo dizer que foi de uma outra vida que eu tive, mas foi super importante. Foi muito gratificante para mim. Eu me preparei para a matemática e eu me preparo para a literatura. E isso é um aprimoramento, né? Constante. Constante. Você escreve todo dia? Como é que é? Você tem um rodinho? Eu escrevo todo dia. Eu tenho... Hoje é o celular, eu tinha um caderninho. Eu sempre tenho comigo um lugar onde eu posso anotar quando sim, nenhuma ideia. Porque as ideias vêm... Bom, agora. Se não anotar, ela se perde. Então, eu não tenho uma rotina, eu não tenho uma regra. Se eu tenho uma ideia, eu anoto aquele pedaço de ideia e guardo. Pode ser que ele se transforme num conto, texto, livro. Imediatamente, ou pode ser que ele demore. A Mulher da Praia. É o segundo livro? É o segundo livro. Olha que delícia. Me fala sobre a Mulher da Praia. Eu achei interessantíssimo esse texto, assim como eu achei o outro também. O que é a Mulher da Praia? A Mulher da Praia, na realidade, ele é um conto que faz parte desse livro, que esse livro é uma coletânea de contos, de pequenas histórias. E a Mulher da Praia, embora não tenha sido o primeiro conto meu, mas foi um conto que eu me identifiquei com ele. Ih, mas eu não sabia. É até uma história interessante. Que quando eu escrevi esse conto, pra mim ele era puramente ficção, era uma inspiração que eu tive um dia andando na praia. Quando eu fechei o conto, eu falei, pô, eu tô aí nesse conto, tem a ver com a minha história, que é um conto de uma mulher, que ela é uma marchã, e ela é muito introspectiva, fechada, e no prédio as pessoas nem conhecem ela direito. E, de repente, ela vai se desvendando, ela vai tirando os véus, ela ia pra praia, sempre de manhã bem cedo, pra não encontrar ninguém, sempre com uma capa, com um véu. E, de repente, acontecem coisas na vida dela que ela vai se desvendando, ela vai tirando, e ela vira uma outra pessoa, ao ponto do porteiro do prédio, que eu disse, nossa, nós temos que ser, mudou, não é mais a moradora antiga. Vai tirando as camadas. Vai tirando as camadas, e quando eu concluí o conto, o início, eu tô aí nesse conto, tem a ver comigo. Então, por isso, né, por ele ser tão significativo na minha vida, eu resolvi botar o título do livro com a Mulher da Praia. Aonde a gente pode, os seus livros ainda estão disponíveis? Na Amazon. Na Amazon? Então, a gente vai deixar os links aqui, nos comentários, pra quem quiser adquirir os livros, por favor, vai lá, ajuda o autor, né? Ajuda o autor, vai lá, compra, se tiver, dá para as histórias, dá opinião. Agora, me conta uma coisa. Me fala, tem uma história aí na tua vida que tem a ver com uma academia de letras. Sim. Me conta essa história. Aí eu vou voltar lá pro início, que eu falei do meu amigo, o Edmilson Meira. É, que ele é um escritor, poeta, maravilhoso. E um dia, na pandemia, a gente acabou se afastando, que eu saí do mercado financeiro, a minha vida foi pra um nada, o Edmilson Meira. E um dia, na pandemia, em casa, lendo alguns textos, eu lembrei dele. Eu falei, e na época, no mercado financeiro, a gente se tratava, ele chamava ele de Didi. Era o Didi. Na literatura, ele é o Edmilson Meira. Eu falei, nossa, foi um Didi que me deu aquele burrão do blog. A gente está afastado, vou ligar pra ele. Aí procurei o contato dele, liguei pra ele e a gente se reencontrou. E aí eu descobri que ele tinha mudado pra Patilio Félix e estava na frente da Academia de Letras Joaquim Osório Tupistrada, ao Jorge. E aí a gente conversando do mundo da literatura, ele me convidou e falou, Bia, vou te indicar para a academia. Eu falei, nossa, eu vou pra academia. Ele, não, faz um apanhado de seus trabalhos que eu vou levar pra comissão e vamos ver se você vai ser aprovado. E ele levou, eu fui. Hoje faço parte da Academia Joaquim Osório Tupistrada. Osório Tupistrada, que é uma delícia, é um prazer estar lá. E estou tendo essa oportunidade. Fui impulsada em dezembro de 2022, quase fazendo um ano. E é muito bom, muito gratificante. E até essa ligação, né, de eu estar aqui falando. Devo muito também ao aprimoramento da Academia. E estou super feliz de estar lá, super agradecida a todos os membros que me receberam super bem. É uma troca de experiência muito boa. E é isso. E agora eu estou aí com um novo projeto. Tem novos projetos no ar. Inclusive, estamos todos interligados por esses projetos. E aqui eu faço agora a pausa para fazer um agradecimento a você, Fabiano Cafuri, meu mais novo velho amigo. Um brinde. Um brinde. Que foi uma pessoa que está sendo uma pessoa super receptiva, né, que me recebeu na casa dele. Meu criatório, que é uma casa maravilhosa. Se estiver em Lisboa, venha o conhecer, que é um centro cultural fantástico. E ele me apresentou ao editor da Cote, que eu estou tendo o prazer de estar lançando o meu novo livro. Nosso amigo Marco Pamplona. Marco Pamplona. Um brinde para ele. Aí, Marco, está até aqui. Aí, só fazendo uma pausa, para contextualizar. Eu acabei de lançar o meu primeiro livro, que na verdade é o roteiro do meu primeiro filme, Eu Te Chamo, Herato. Dez anos depois, porque o filme está fazendo dez anos, eu fiz o caminho inverso. E aí o Marco publicou o meu livro pela Cotter. E aí eu fiz a ponte, apresentei eles e estou muito feliz com essa notícia que ela está dando. Eu estou lançando agora, no próximo ano, o meu novo livro, que é um romance. Daqui a pouco dou uma brechinha sobre ele. Aqui em Portugal, estou tendo esse prazer, esse privilégio de dançar aqui, nesse país que me acolheu. Estamos em Lisboa, essa cidade maravilhosa, que eu amo, que estou aprendendo a amar cada vez mais. A cada vinda para cá, o amor cresce. E está sendo coroado, premiado, com esse privilégio de estar lançando esse livro por aqui. É um romance que se chama Sobre o Seu Olhar. E ele é contado sobre a vertente de dois personagens. Nós temos, eu tenho dois personagens centrais, que um vai contar a história do prisma dele e o outro conta a história da visão dele. E é isso, espero. Estou super ansiosa por esse lançamento, super feliz. E é muito bom a gente ter esse tipo de reconhecimento, porque publicar um livro, gente, eu publiquei o meu primeiro agora. Não é simples, porque primeiro você precisa da editora, né? Claro, hoje em dia a gente tem Amazon, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso, que possibilitou, abriu muito as portas do mercado. Mas quando você tem uma editora mesmo, tradicional, que lança, quando a gente que é imigrante brasileiro, consegue lançar num país como esse, Portugal, aqui em Lisboa, isso é muito gratificante. Mas dá muito trabalho também, né? Dá muito trabalho. É um trabalho árduo, tem um processo que é relativamente longo e é literatura, né? A gente botar isso para fora é uma luta. É uma luta, é um trabalho, assim, incioso, que você vai de pedacinho, pedacinho, pedacinho. Mas quando você vê, né, pronto, é muito bom, é muito gratificante. É maravilhoso. Bia, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você desse um conselho ou dicas, enfim, do que você preferir, para quem quer começar a escrever. Para quem quer aquele empurrãozinho e não tem coragem, né? No mundo de hoje, como a gente estava falando ainda há pouco, que existem os meios digitais, que você não depende tanto dos meios tradicionais, você pode colocar lá a sua palavra. Qual é o seu conselho? Olha, eu poderia falar várias coisas, mas eu vou resumir em uma. Se prepare, procure formação, informação, procure se preparar e não tenha medo de receber críticas. Não tenha medo de se expor. Isso é o principal. Não tenha medo, porque algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, mas isso faz parte do processo criativo, isso faz parte do amadurecimento. E o foco, eu acho que se eu pudesse resumir, se prepare. Procure se fazer cursos, pegar informação, ler, ler diversos autores de diversas linhas, de diversos nichos, para ir criando um cabedal, sabe? Criando assim um corpo de informação, você ir se aprimorando no que você quer e no que você acredita. Isso é fundamental, gente. Escreva, pratique. Escreva, pratique. Porque é um exercício. É um exercício. Escrever é prática, é encontrar a sua forma de dialogar, a sua forma de contar a história ao mundo. É. E aí, o resto é você que faz. Olha, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas não é o fim do programa, que eu ainda vou mostrar mais um pouquinho da Casa da Guia. E eu tenho uma surpresa que nem a Bia sabe, que é onde a gente vai, de fato, terminar o programa de hoje. Mas isso vocês vão ver daqui a pouquinho. Nesse momento, eu já quero agradecer a Bia pela entrevista maravilhosa, pelo bate-papo. Desejar muita sorte. Eu já disse que vou colocar todos os links das redes sociais e dos livros dela aqui. E assim que a gente tiver o lançamento aqui em Portugal, óbvio que a gente vai voltar e vai falar disso. Então, um brinde a todos de novo e um brinde a vocês. E até já que já já a gente termina esse programa. Vamos agora continuar. A gente vai terminar nosso rio. Dá mais um rolezinho aqui. E já já eu volto para falar com vocês. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. E como eu prometi para vocês e para minha amiga Bia, a gente está aqui, do lado da Casa da Guia. Se vocês puderem ver, a Casa da Guia onde a gente estava está ali atrás. Ali não, lá atrás. A gente andou até aqui e a gente está na famosa Boca do Inferno. Foi a surpresa para ela e para vocês. Então, um beijo. Até o próximo programa. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui. E até o próximo rolê de hoje. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.